Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lúcio, eu sou Caio Nobre, eu tô de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é o Alanios do Reboot aqui. Exatamente, rapaz, vocês pediram aí nos comentários dos vídeos que a gente tem feito de Mortal Kombat e os gameplays que a gente tem trazido, né? E estamos aqui com ele, pessoal, Mortal Kombat 9, um dos jogos que moram aí no coração da galera dessa comunidade Mortal Kombat aqui. E hoje, eu e meu querido Alanios vamos jogar alguns contras aqui, rapaz. A gente deu uma experimentada no jogo, pra poder lembrar algumas coisas, vocês vão ver muita nubagem, mas não reparem, tá? Então, se você está curtindo essa série de gameplays que a gente tem trazido aqui de Mortal Kombat, a gente vai trazer de outros jogos também, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E voltou pra tela inicial, essa tela linda, maravilhosa, que o Scorpion não soa com o Sub-Zero, lá. Vamos lá, Alanios, pro modo contra, um contra um. E se exprime bem, tá vendo? Como é que é a relação dos dois personagens e quem é mais forte. Aí, agora foi, hein? Tá, eu tô no Player 1 de novo. Não, não tem problema não, relaxa, fica tranquilo. Vamos começar com o clássico, né? É, exatamente. Pera, pera, pera. Ah, eu ia trocar roupa, esqueci. Ah, eu nem lembrei de trocar roupa, mas eu gosto da roupinha do Mortal Kombat 9, do Scorpion, ela é da hora. Ela é bonita. Deixa essa pra galera matar a saudade, né? É, olha que intro linda também, gente. Essa luta será sua última. Essa luta será sua última. Essa é o caralho. O cara roubando a frase do Kratos. É sim, fi. Ai, errei. Ai, meu Deus do céu. Não, eu caí. Trupe mais velho da face da terra, mano. Eu caí ali. Nossa, velho. Nossa, velho. Esse clone de gelo faz falta, né, mano? Faz, ou se faz. Errei, era pra ter nada clone de gelo. De novo, né? Ah, errei o combo. Uh, nossa senhora. Pera aí, estão queimando no pezinho. O negócio que faz falta, viu, velho? Esse foguinho no pé, assim, ele tem nas variações customizáveis do MK11, né? Mas não dá pra usar, mano, assim. É foda. Não, eu esqueci que esse negócio... Ué, Lannis. Você ficou me olhando ali só pra... Eu esqueci o que eu ia fazer. Esperar pra eu ver o que eu quero fazer ali, de boa. Dar uma chance pra ele. Aí, aí. Uh, deu certo. Não! Ai. Pera aí, Lannis. Segura aí, segura aí. Meu Deus do céu. Ai. Ó. Ai. Beleza. É. Uh, tome na cara. Ah, eu esqueci que tem isso. Tome no stromigo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou precisar de um plano dentário, um traumatismo crâniano ali que eu acabei de pegar também. Como é que é esse negócio mesmo? Oh. Au. Não! Não! Por que fizeste isso comigo, jogo? Ah. Esse hitbox me fudeu ali, viu, mano? Eu fiquei... Eu emocionei, mano, que eu errei o Feral Blow ali. Feral Blow não. Next Ray. Real confundindo os nomes. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Faz a mesma coisa. É. A finalidade é a mesma, né, Lannis? Exatamente. Ah. A finalidade é a mesma. Roubar a luta do oponente. Opa. Get over here. Vem cá, Lannis. Não! A mentira? Não acredito. Roubou pra mim ou pra você? Mano. Roubou bonito ali, viu, velho? Ai, ai. Não. Não, não, Lannis. Agora, Lannis vai me dar um pau, quer ver? Sabia, mano. Ele vai dar um pau com Glau. Smoke que tanta gente quer aqui, ó. Esse aí, mano. O cabeludo. Entendeu? Esse smoke é muito bom, cara. Ele é. Oh, onde a fumaça, a fogo. Onde a fumaça, a fogo. For the Shaolin, que é pelo ali? Foi, né? É. Oh! Mas já começou assim, já. Eu agradeço pelo IF. Ai, eu esqueci que amplificado. Alargue! Ai. Oh! Ai, ai, ai. Errei. Errei também. Não! Nossa senhora. Ai. O que é isso? Vou cansar! Não tá muito longe. Não tá muito longe. Não tá muito longe do que a gente tá acostumado a ver, não, né? No Shaolin Mongs, por exemplo. É? Pois é. Porque no Shaolin Mongs é mais ou menos esse barulho mesmo. O que é isso? O que é isso? É bem pra ir. Ai. Eu erro, mano. Eu tô errando o combo, véi. Não. Ai. O que é isso? Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Tirando a fumaça do meu corpo. Tome. Au. Pegou bem no final dessa fumacinha, você viu? Não! Por que que não pegou? Meu Deus. Tome, Alain. Ai. Não quis tomar, não. Não. Ainda bem que não tem tracking isso aqui. Olha. Ah, deu. Uh. Hora de roubar a luta. Olha a bica na cara. Ush. Rapaz. O Glauco precisa de um novo nariz. Precisa mesmo. Precisa mesmo. Olha a cara. Mano, isso é uma das coisas que eu sinto muito falado nos Mortal Kombat nobo. Olha como os personagens ficam arregaçados, Alain. Não é? Isso é muito da hora, velho. Nossa senhora, igual combão. Errei. Nossa, se você acertasse, ele vinha combão. Araralas. Rê, rê. Rê de novo. Rê. Torce e cola o resto da vida. Zá. Ué, isso é o Ifa? Olha o Ifa mesmo. Nossa senhora, eu morri. Ah, não deu. Nossa, vai de Reptulio. Tô fudido. Tô fudido. Reptulio pra galera lembrar como é que é o Reptulio. Mano, eu vou de Nartenvold. Deixa eu ver aqui. Vestimenta. Eu vou com A2. Acho que com A2 é aquele negócio que ele fica com um lobinho na cabeça, não é? É, eu acho que é ela mesmo, mano. É, eu vou com ela. Eu não lembro nada do Nightwolf, mano. Vocês vão ver aqui agora alguém apertando o botão igual um louco sem saber fazer nada. É hora de estufar o peito nas bolinhas do Reptile. É, então. Nossa, como é que estufa o peito? Aí ficou mesmo. Olha isso, cara. Essa roupa, velho. Eu acho da hora demais essa roupinha do Nightwolf, velho. Nossa senhora, eu tentei dar uma facada no seu crânio. Opa, lembrei alguma coisa. Opa, alguém lembrou. Alguém lembrou os golpes chatos. Aí, ó. Ah, não, não. Não. Alô, Alars. Nossa senhora. Ah. Uh. Ai. O legal é que eu erro esse bagulho e ele volta pra... Ai. Que que é isso? Ei. Tô lembrando, tô lembrando. Ah, mentira. Mentira. Furou meus olhos, caralho. Mano, esse é um dos melhores X-Ray do jogo, na moral. É. Por menos esse aí, quando ele dá a pesada, não tem uns dedão do Reptile esquisito ali, mano. Ah, mentira. Mentira. Ah, estufa o meu peito. Estufa o meu peito ali, velho. Não é pra ter feitos não, porra, Nightwolf. Sacanagem. Nossa, eu não lembro, mano. Vai. Vai. Que briga feia, mano. Ah. Era alguma coisa mais ou menos assim, que eu fazia pro Nightwolf nesse jogo. Ah, mano. Não é possível. Não deu tempo. Alaneus. Só nos pouques. Alaneus. Eu falo, que? Ah, é tudo que eu sei fazer mais ou menos no Nightwolf aqui, mano. Nossa senhora, irmão. Nossa senhora, irmão. Shadow Fight, mano. O bagulho aqui, né? Mano, Nightwolf é um boneco bom, velho. Luchador. Deixa eu ver. Nossa, o Raiden é bom nesse jogo também, eu acho, viu? Mas eu não lembro como é que joga com ele, não. Pô, vou de Quan Chi, mano. Vamos lá. Eu vou de Skarnetona. Quan Chizão. Se ganhar, é o Fatate mais brutal do jogo. É. Pior que é verdade, viu, mano. Ele é um dos mais... Eita porra. É. Olha isso, mano. Fazendo sair ali ketchup do chão. Eu não lembro nada do Quan Chi também, mano. Tô muito fodido. Ah, o que é isso, Quan Chi? Oh, já lembrou uma coisa boa aqui. Ok. Ué, aumente de vida. Sacanagem. Olha esse Alanis. Olha esse Alanis. Meu Deus. Alanis, para. Fiquei deitado ali, descansando de skin. É um main de dano. Caveirinha. 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 Oh. Ah, não, 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 não. Ah, não é a lua. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Você viu a boquinha do conchê aberto? Ô, briga feia, velho Meu Deus, irmão Ah, não Ah, Alanis Nossa senhora, esse overhead roubado aí, velho Não Ah, ah Nossa, mano, que overhead Jesus Tô pegando loucamente aqui, velho Não, deixa eu pegar isso aí Abiromanê Abiromanê Ai, não acredito Não acredito Bom, meus amigos, então é isso Espero que vocês tenham curtido aí Uma jogatina deliciosa de Mortal Kombat 9 Foi muito divertido até pra gente, cara Trazer esse jogo aqui pra vocês mais uma vez E é bem possível, cara E é bem possível que a gente traga mais umas partidinhas dele, né, Alanis? Exatamente Muito bom, né? É um dos melhores que foi feito aí A gente lembra da época que o Mortal era divertido pra jogar Porque no 11 Pois é Tá frustrante Tá frustrante É legal, é legal Mas tá frustrante Exatamente, cara Então deixa aqui nos comentários, galera Se vocês curtiram esse gameplayzinho aí Deixa o seu like Compartilha esse vídeo também pra poder ajudar É muito importante, entendeu? Isso contribui pra gente poder trazer mais vídeos desse também pra vocês A gente vai ficando por aqui Um beijo Gostou? Você dá uma olhada pra cima esquerda e direita de cada um de vocês Até mais Vamos! Adiós